Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Em nome da Vovó Maria do Rosário, em nome de todos os pretos velhos e pretas velhas, em nome de um lobo aluaê, eu cruzo o seu corpo, o seu dia, pra que toda e qualquer energia de doença possa nesse instante ser curada. Eu benzo em nome da sua cura, em nome da cura entregue por São Bento, por São Lázaro, pelos pretos velhos, pro Baluaê, o Molu, que toda e qualquer doença que possa ter tido início nesta ou em outras vidas, que possa ser de ancestralidade, hereditário ou não, que na força dessa erva, na força dessa vela, pelo rogo do amor, pelo rogo dos pretos velhos e de Obaluaê, você seja cruzado com a saúde, com a energia da saúde. Que cada célula do seu corpo receba essa vibração e toda e qualquer energia vinculada à obsessão, à autodestruição, a perturbações físicos, mentais e espirituais, que os pretos velhos possam ir e limpar. E a cada sujeira que se tira, uma flor é colocada. A cada doença que é retirada, uma força é colocada. E nesse bensimento você se torna mais forte, mais inteiro e abençoado. Nessa casa tem quatro cantos, cada canto tem uma flor. Nessa casa não entra maldade, nessa casa só entra o amor. Nessa casa tem quatro cantos, Cada canto tem uma flor. Nessa casa não entra maldade, Nessa casa só entra o amor. Nessa casa tem quatro cantos, Cada canto tem uma flor. Nessa casa não entra maldade, Nessa casa só entra o amor. E na bênção dos pretos velhos, Em nome dos pretos velhos, A sua casa é benzida, O seu corpo é benzido, As suas células são benzidas, Os teus pensamentos, os sentimentos, O seu caminhar é benzido, Para a saúde, Para o bem-estar, Para a harmonia. Eu benzo o seu dia com a energia da paz, Com a energia da sabedoria, Para que você seja sábio Em todas as situações que você encontrar hoje, Que você tenha a sabedoria E a intuição dos pretos velhos no seu caminho. Que a cada situação que você encontrar hoje, Que ela se torne força, Independente se for um desafio, Ou se for leve e tranquilo, É força para você, É sabedoria para você, É vitória, Porque hoje você é cruzado com a energia da vitória, A energia da bênção, A energia da cura, A energia da saúde, A energia da prosperidade, O seu corpo, É benzido com a mais pura energia do amor, Em nome de Nossa Senhora, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai a Deus por nós, Os pecadores, Agora e na hora da nossa morte, Amém, Toda e qualquer energia contrária, É agora levado, Descarregado no mar sagrado, Você é agora, Estado na sua presença, Colocado na sua presença, Fortificado na sua presença, Alimentado na sua presença divina, E assim será, E assim continuará, Hoje e sempre, O seu caminho de equilíbrio, Prosperidade, Saúde, Sucesso, Vitória, Reconhecimento, Integração, Que assim seja, Em nome dos pretos velhos, Em nome de Umuru, Em nome de Mamãe Iemanjá, Em nome das forças sagradas da natureza, Em nome das ervas, Você é benzido, Para o seu dia, Para a sua vida, Amém, Axé, Arrou.